E aí, bom dia, meus amigos. Dentro da carreta aqui, ó, aqui a máquina, ó, isso daqui, né, de plástico aqui, ó, a salona vai até o fim para levar ar para o final, certo? Aqui, ó, a altura da carreta aqui, o que eu gostei foi do sensor aqui, ó, como tá bonito, ó, carreta nova. Ó, marcando a temperatura que tá lá atrás, não adianta nada, se não tiver aqui essa corrida aqui, ó, e o chão como é que é, ó, chão de alumínio, protetor, ó. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, por que nos Estados Unidos todo mundo usa a numeração começando com 53 ou com 48, 90% das companhias? Se vocês repararem, a numeração das carretas começa com 53 e 48, quem sabe me responder essa, ó, tá até com um manual de operação aqui, ó, maneiro, hein, da Great Terny, aqui, ó, lindão mesmo. Avisando aqui que pode tá escorregadio, tá aí a carreta aí por dentro, lindona mesmo. Tem nada, pô, tem nada como trabalhar com material zerado, viu? É outra coisa.